1, 2, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vamos! Abenre em Ciclí, diminui a ele, eles comem nas pontas, bem amaldiando o caminho da 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 1, 2, 1, 1. Amém.